Nós estamos na auditória da Prefeitura de Humaitá, onde a Amazonas Tour está lançando o programa e a plataforma Tchugou, onde você turista, você empreendedor, você que tem o seu smartphone na mão, pode ter acesso à informação de várias opções turísticas a partir de então aqui em Humaitá, também em todo o estado do Amazonas. A Amazonas Tour está com esse programa e com a presença do presidente da Amazonas Tour, Ian Ribeiro, que está também prestigiando este encontro com a presença do prefeito do município, do vice-prefeito Alexandre Perotti, secretário de Educação Arnaldo de Nachaga, secretário de Cultura Ronald, vários vereadores e também os empreendedores que estão aqui nos acompanhando neste lançamento desta plataforma. O Amazonas Tour jogou um chatbot, é como se fosse um CAT, centro de atendimento ao turista, só que de forma digital, na palma da sua mão dentro do celular. Você lê o QR Code ou envia uma mensagem para o número do WhatsApp, ele lhe dá as opções de município, você não precisa estar no município para ter acesso, lhe dá as opções de município, lá dentro você tem os empreendimentos, tem hotéis, restaurantes, passeios, guias, e todas as informações necessárias para que o turista possa conhecer o município de uma forma segura, prática e rápida. O governo do estado do Amazonas, nosso governador Wilson Lima, ele entende que o turismo existe em todos os municípios do estado, e quer tornar o turismo uma das matrizes econômicas dentro do Amazonas. Isso só vai ser possível com o auxílio da população, obviamente com o governo do estado dando a possibilidade, a disponibilidade e a tecnologia para que os municípios se façam mais conhecidos, e que os turistas possam vir de uma forma mais prática e segura. Curta, compartilhe e nos siga no Instagram, porque aqui a informação é de verdade.